O que elas gostam é de homens safados, de homens cachorros, que não vale nada Vai ser certinho pra ver, elas não tão nem aí, gostam dos errados, que é pra se divertir Essa é a nova sensação do poder E eu já me cansei de ser certinho, o cara mais confortado da minha turma, só me enganava Achava que as meninas só curtiam o cara tímido, de boa família, que só se dedicava Aí que eu descobri que não é nada disso não, comprei uma Hilux e logo meti o som Dentro da caminhonete, um bicho cheio de piriguete, é de lei, vou transgordando aí que a vida se derrete O que elas gostam é de homens safados, de homens cachorros, que não vale nada Vai ser certinho pra ver, elas não tão nem aí, gostam dos errados, que é pra se divertir O que elas gostam é de homens safados, de homens cachorros, que não vale nada Vai ser certinho pra ver, elas não tão nem aí, gostam dos errados, que é pra se divertir Vem com o Paulinho no arrocha gostosinho Eu já me cansei de ser certinho O cara mais confortado da minha turma Só me enganava Achava que as meninas só curtiam o cara tímido De boa família que só se dedicava Aí que eu descobri que não é nada de senão Comprei uma high look e logo meti o som Dentro da caminhonete, vim cheio de piriguete É de lei, montrou, mandando A... Vem! O que elas gostam é de homem safado De homem cachorro que não vale nada Vai ser certinho pra ver Elas não tão nem aí, passam dos errados É pra se divertir O que elas gostam é de homem safado Que não vale nada Vai ser certinho pra ver Elas não tão nem aí, passam dos errados É pra se divertir O que elas gostam é de homem safado É de homem safado É gatinha, você gosta de homem safado É pra se divertir O que elas gostam é de homem safado É de homem safado Que não vale nada Vai ser certinho pra ver Elas não tão nem aí, passam dos errados É pra se divertir Olha só, esse negócio de estar certinho Não tá com nada, moleque